Gente, eu acho que esse vídeo vai gerar uma certa polêmica Alguns vão concordar comigo, outros não O fato é que eu estava no Catarina Outlet E ao chegar lá me deparo com a seguinte placa Esta do vídeo que apresenta algumas normas de convivência E uma dessas normas me chamou muito a atenção Que é esta daqui Não é permitida a captação de imagens nas dependências do Outlet Salvo previamente autorizado Autorização eu não tenho, pois acabei de chegar E se eu captar essas imagens fora do Outlet Estarei infringindo essa regra? O que você acha? O português escrito aqui dá margens para várias interpretações Qual a sua opinião? Deixe seu comentário Vamos criar um mimimi E como diria o da Atena Imagens com o comandante Hamilton, pois não comandante Hamilton É, pois é Aqui estou eu sobrevoando o Catarina Fashion Outlet Eu andei pesquisando no YouTube E não vi nenhum vídeo Nenhum vídeo De alguém sobrevoando Este Outlet com drone Eu vi só um vídeozinho de um minuto Quando estavam construindo Este local aqui Portanto Este meu vídeo aqui É exclusivo Com exclusivo minha filha dá trabalho para fazer Não existe nenhum vídeo no YouTube Com imagens aéreas Olha aí o estacionamento deste Outlet É bem grande Tem deste lado aqui E tem o estacionamento do outro lado O formato dele é bem diferente Ele é bem fechado Para quem está caminhando aí por dentro Ele é bem fechado Tem apenas estes corredores Assim que Que as pessoas circulam Mas é bem fechadinho A única área um pouco mais aberta É a praça de alimentação Que a gente vai ver Aqui é o finalzinho dele Tem várias lojas aqui Dentro deste Outlet Dá uma viradinha aqui Olha o outro lado do estacionamento Esse dia aí estava bem cheio Muitos carros Sobrevoar aqui este lado do estacionamento Dá para ter ideia Do volume de gente que estava aí neste dia Muitas lojas Preços bons Supostamente um Outlet É um local que vende mais em conta as coisas Pelo menos aqui Por conceito No Brasil Só que Eu vi umas lojas aí De Loja de mulher Vendendo Eu nem lembro o nome da loja Não vou fazer propaganda aqui também Vendendo aí umas bolsas aí Por dois mil reais Se isso é um preço de desconto Imagina o preço normal Par de sapato aí também Dois, três mil reais Nessa mesma loja Brincadeira hein Seguindo aqui Aquela parte redonda ali Tem um chafariz Vamos chegar ali pertinho Ali ó Esse redondo é toda uma praça de alimentação Que tem aí É bonito esse local Chafariz aí Essa água dele vai bem alta Essa água do meio aí Que ele espirra Olha aí ó Toda essa volta aqui Esse redondo aí Coberto São restaurantes Olha que bonita essa imagem aqui Tava um calor Que só aí nesse dia Ao fundo ali É Castelo Branco Aqui é o quilômetro sessenta Da Castelo Branco E esse lado aqui É o lado sentido Capital interior Então pra quem já tá indo viajar Aqui é Tá na mão Pra quem tá voltando De interior Tem que fazer um retorno Dois quilômetros pra frente E depois voltar E aí se quiser voltar de novo Pro sentido capital Tem que fazer mais um retorno Dois quilômetros pra frente também Dar uma caminhadinha um pouco maior Mas vale a pena Se você pesquisar bastante aqui dentro Tem umas lojas de marcas Adidas Nike Se você pesquisar Você acha coisa muito em conta Eu por exemplo Passei na loja da Nike E Uma parte da loja lá Descontos de 20 até 40% Dependendo da quantidade de peças Que você leva Aquela coisa lá Aquela coisa lá De últimas peças Tem um desconto maior Tal Valendo muito a pena Eu comprei algumas camisetas lá Olha aí ó Esse formato aqui É bem diferente né Do convencional Olha só Eu vou levantar Eu vou levantar pra uma altitude Bem legal aqui ó Pra gente Ter uma imagem Bonita aqui Tentar pegar Esse outlet por inteiro Olha que bacana Tô subindo Vamos subindo Olha só A imagem que eu vou tentar fazer aqui ó Vou tentar pegar Toda a área aqui Subindo numa altura Que tente Enquadrar tudo aqui ó É bem grandinho Esse lugar aqui viu Olha o formato dele Que legal ó Essa é uma imagem Que tem que entrar pra história Olha que visão dele aqui ó Pegando ele E a rodovia Castelo Branco Eu tô a mais de 200 metros de altura aqui E eu levantei voo aqui Vocês não sabem Que o vídeo começou Eu já estava voando No final eu mostro Aonde que eu tô voando Aonde que eu decolei Pra poder conseguir Essas imagens Fora do outlet Tem mais uma área Ali em cima ó Eu não sei Talvez vão construir Mais alguma coisa ali Mas faz tempo Que tá daquele jeito Olha que imagem bonita Não é todo dia Que a gente vê isso não Olha que arquitetura bacana Vamos descendo Aos pouquinhos aqui De novo Até o chafariz Para preparar Para preparar É proibido Concorda comigo Deixa seu comentário aí Deixa sua opinião Mete o pau Ou elogia Seja ela que for Participe Olha que imagem bacana Olha a área Que vão talvez fazer mais algumas coisas ali Não sei Um descampadinho Ali à direita E agora eu vou voltar Para o local Onde eu estou Olha só Vamos passar por cima Da Castelo Branco O trânsito tá mais intenso hoje Porque É domingo O pessoal tá voltando Do feriado De 7 de setembro E olha só Onde eu parei Onde eu levantei E vou Tem uma árvore seca Aqui também Dá pra ver um pedaço Da sombra dela ali Tem uns fios De alta tensão Que eu não sei O que é aqui pra trás Não sei se é uma empresa Sei lá que é isso Então eu tenho que tomar cuidado Com esses fios Com essa árvore seca E com esses carros Passando aí Para poder fazer Meu pouso Com tranquilidade Opa A sombra do drone A sombra da árvore seca Vamos pousar aqui Olha aí Estacionei aqui Mas eu não estou ali Estou aqui Escondidinho Chegando ao fim Deste vídeo Que eu acho Que vai ser um pouco Polêmico Olha eu ali atrás Falou pessoal Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL